Fala pessoal, beleza? O E3Z1. Mais vídeo pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí 3 formas de te encontrar aí o Outpuster aí, os postos avançados dos fillers aí no Minecraft 1.20, tá bom pessoal? Vai servir pra Minecraft 1.20.1 e as outras versões também pessoal, 3 formas aí de te encontrar, certo? Duas formas é utilizando comando e a outra não precisa utilizar comando, certo pessoal? A primeira forma, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que precisar aí da semente do mundo de vocês, vocês vão dar um barra CID, certo? Aqui vai aparecer as coordenadas de vocês, vocês copiam as coordenadas de vocês, certo? Beleza. Agora pessoal, vocês vão precisar das coordenadas, no meu caso aqui é 2, 3, 1, 2 e menos 3, 9, 6, 9, certo? Essas são as minhas coordenadas pessoal. E pessoal, já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Pra acompanhar os próximos vídeos aqui, tutoriais do canal, tá bom pessoal? Eu posto muito tutorial, também tem minha série sobrevivência, mas enfim, mais focado em tutoriais mesmo. Agora vocês vão entrar num site aí que eu vou tá deixando aqui na descrição, certo? Pessoal, nesse site que vocês vão colocar a CID aqui, a semente, vocês vão colar ela aqui. Vai servir pra Minecraft Bedrock Edition ou Minecraft Java Edition, certo? E aqui embaixo pessoal, vocês vão colocar as coordenadas de vocês, o X e o Z. Beleza, coloquei minhas coordenadas, vou clicar em Go. Assim que eu clicar em Go, vai mostrar exatamente onde que eu tô. Tá vendo que eu sou essa bolinha vermelha aqui. Já encontrei um aqui pessoal, vou pegar as coordenadas. Assim que eu passo o mouse aqui em cima, já mostra as coordenadas aqui embaixo, olha lá. É, 2, 230, menos 3, 720. Beleza, peguei as coordenadas aqui, eu vou dar um barra TP pra ser mais rápido, tá bom pessoal? Vou aqui, vou, lembrando que eu vou nas coordenadas 100 e olha aqui pessoal, as coordenadas 100, por algum motivo eu caí aqui certinho, família. Como vocês podem ver aí, o posto dos fillers avançado aí, certo? Tem um Golem aqui, geralmente aqui vocês encontram o Allay também pessoal. E olha lá, você encontra o Allay aqui também, certo? E aqui é a primeira forma, existem mais duas formas ainda que você está encontrando. Ó rapaz, o chifre de alguém perdeu aqui em família, alguém perdeu o chifre, deixei nos comentários. Enfim, agora pessoal, a segunda forma é vocês por comando. Vocês vão digitar a barra, locate. Lembrando pessoal, que todos os métodos, é bom fazer um backup do mapa de vocês, pra não perder a conquista, fazendo o mapa backup. Vocês vão digitar a barra, locate, estrutura. E vocês vão apertar a tab pessoal, até aparecer aí o que a gente quer. Que no caso aí seria, é, fillers outpush, né? Outpush, posto avançado do fillers. Apertei enter, automaticamente ele vai me mostrar as coordenadas aqui. Eu clico em cima e aperto enter, eu sou teletransportado pra cá, família. Mas, é, provavelmente, como vocês estão jogando sobrevivência, às vezes vocês só querem, nossa, olha que top. Às vezes vocês só querem encontrar, certo? A fortaleza avançada. E pessoal, pra quem não utiliza nenhum comando, uma dica, não é 100% essa dica, pessoal. Tipo assim, aqui tem uma vasa, ou tipo, é, aqui tem um posto avançado dos fillers. Certo, pessoal? Geralmente, aqui perto, tem uma vila, certo? Então, se eu vim pra essa direção aqui, vocês andem aí uns bastante blocos. Vocês tá vendo aqui, pessoal? Eu nunca vim pra cá, eu já achei de primeira, tá vendo? Tem uma vila. Se vocês souberem onde tem uma vila no mapa de vocês, geralmente, aí vocês vão pra aquela direção lá na Frentona e volta, ver se acha alguma coisa. Se não achar, vai pra aquela direção, volta, vai pra aquela direção e volta. E a distância daqui, mais ou menos, vocês viram aqui, ó, não vou dar nenhum corte no vídeo. Olha lá, tá vendo, ó? Vocês conseguem ver, tipo, a vila aqui e o posto avançado aqui. Às vezes, pode ser que ele esteja um pouquinho mais longe, mas, geralmente, é bem perto mesmo, pessoal. Enfim, eu acho que deu pra vocês entenderem. Deixa aquele likezão. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho, pessoal, pra acompanhar todos os vídeos. Vai estar aparecendo alguns outros tutoriais aqui do canal. Salva a playlist aí de Farms no canal de vocês. Tem uma playlist aí de sobrevivência da série. E vê os últimos episódios aí, que eu achei bastante interessante. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!